E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Ori and the Blind Forest Metroidvania muito bonito Pra Xbox One, Xbox 360, PC E talvez aí no ano de 2019 Saia pra Nintendo Switch, talvez, há boatos Esse jogo é de 2015, a gente pegou baratinho numa promoção do Steam e vamos jogar um pouquinho Não é normal Sabe como é, não? Começa aí a floresta Tempestade Sempre vamos nos lembrar da noite Quando perdi o Ori, a grande tempestade Essa folhinha voando, no meio da tempestade Tudo é bonito nesse jogo, tudo Os jogos índios são incríveis, né? Os caras estão de parabéns Muito bem Ele tem esse bichinho aí Meio gordin Mas a gente começa já na historinha, controlando ele Olha como ele anda de forma desengonçada Lindo as andorinhas Se o jogo está em português, ainda bem Um sofrimento a menos Só pulando aí Muito bem Tá aí um bichinho? Quando o Naro abraçou minha luz Como uma criança dela mesma Eu não vou pular a história Deixa rolar Porque você joga um pouquinho Acordou Eu não assisti como Como do Marcia Dragão 3 Mas eu sei que tem um dragãozinho Com uns olhinhos parecidos com o dela Tá mais pra um macaquinho, né? Olhou Está comendo as frutinhas De forma sustentável Rescando as árvores Vamos ver Olha quantas frutas adiante Vocês trabalhando aqui Legal Muito bem As frutinhas Se empanturrando, né? Olha o ator que está fofinho Vou deixar ela ali Aquela noite decisiva Falou um idioma meio esquisito Talvez seja inventado Quando deixei os céus em chamas Gritei para chamar Ori A árvore ao fundo O naru correu Ele que escondeu Acabou a comida As plantas ali no fundo secaram Mas a esperança Nunca veio Está aí a última frutinha O louco Menosprezou Coisa não parece bem O passado do tempo A vida se tornou frágil E decadente Quando a floresta Estava cega Está de boa Muito bem Ainda não estamos controlando Ori As frutinhas Para O naru A esperança A esperança ainda mostrou O seu rosto Vamos lá Leva para a naru Comer Ori Tendo lembranças Do passado Tem uns bichos De fundo Praticamente Teve lembranças De tudo Que passou Não parece muito bem A naru Tem um sono pesado Não é mesmo Olha só Como ela dorme bem Muito bem Um órfão Novamente Sem razão Para ficar A aplicação Que está Meio transparente Agora A gente está Controlando Buscando Minha luz Tão fraco E tão frágil Está fraco Mesmo Subiu O bagulho Foi difícil Quando gritos Foram recebidos Por silêncio E a esperança E a esperança Se perdeu Amore Força Quando a força Da criança Não foi o bastante Credo Começa triste A de brincadeira Vamos Amore Vamos Teu último suspiro Foi dado Nasceu uma flor delicada Para as flores delicadas Muito bem Será que agora começa? Minha luz reviveu Ori Uma nova era nasceu A jornada tem isso Que bom Eu gosto de história Mas não muito O jogo foi salvo Muito bem Eita É rápido pra caramba Fazendo um par Pulo Space para pular Peraí Tem um negócio ali A gente vai jogar aí Por volta de 20 minutos Segredos Aperte S Para pular Para a plataforma Uh A água machuca Não está com uma cor Muito de água Este roxo Vamos só Você encontrou Célula de energia Agora pode coletar Mais energia Aperte Para salvar Legal Eita Minha doce Ok Você encontrou Uma luz espiritual Minha rinoceronte Apareceu do nada Quebrou uma parede Mas foi muito rápido No coração da floresta O Ori achou que estava perdido Para a gente ganhar alguma coisa Escolhas e escolhas Tem tipo umas habilidades Está andando devagarinho Foi bem bonito mesmo De falar um negócio Minha força está voltando Só saem A luz e os olhos Da árvore do espírito Eu me perdi no vale Quando ela afrouxou O curso Posso querer você Na sua jornada Não se mexa Conseguiu ouvir isso Eles devem ter seguido você Até aqui Eles? Ah Ah Tipo um sapo A gente já tomou um desacerto Você encontrou o fragmento de energia Podem restaurar energias O que é? Processar A árvore de habilidade Fragmento de vida Para recuperar energia Muito bem As luzes dele voltarão para mim A árvore do espírito Disse essas palavras Vamos encontrá-la na clareira Depois das cavernas Tem um caminho logo ali O mapa Tá em árvore Tá fácil Nossa Que legal Fizemos um por cento já Quase acabando Dá para ver o mapa Dá para quebrar as flores Eu acho que é uma flor Dá para quebrar as espinhas Coletar essas bolinhas Dá tempo que eu não falava bolinha Bom Quebrar os espinhos A gente coletou mais alguma coisa Fontes para percorrer distâncias rapidamente em Nibel Isso aqui é o Fast Travel Então Bom hein Imã espiritual Isso Perfeito Que bom que a gente tem arma E não é só Parcour Nem todo espinho pode ser quebrado Acabamos de aprender isso Da melhor forma talvez A gente consegue puxar obstáculos Pedras Vamos dar uma olhada para cá Deve ter algo escondido Um fragmento Pedra fundamental Certo Tipo uma chave Cortar espiritual Pedra fundamental Ok Colocando já Uma parte Fragmento O outro fragmento está fácil Aqui Abre Beleza Superar o primeiro obstáculo Boa Caverna de espírito Bosque profundo Vamos para a caverna de espírito No começo estava fácil de subir o nível Agora já não está tão fácil Putz Morremos Não é tão fácil Quanto parece Ok Sempre que morre Você volta E perde Todo o progresso Não dá para quebrar isso aqui O que temos aqui Célula de vida Quatro células de vida Se segurar o E Se tiver essas células azuis Você consegue Salvar o jogo A qualquer momento Podia ter ido com mais calma A gente já morreu aqui No mesmo lugar Tem que clicar no mouse Não adianta Segurar Não há necessidade De apontar para lado nenhum O que é isso aqui Beleza Falta um fragmento ali Para ser para o mapa Vamos continuar Agora a pedrinha Conseguimos mais um mar escondido Achar um mar escondido Tive a impressão Que a gente passou Vamos dar uma olhada no mar Passamos um mar aqui Sem explorar Ah, que bom Essa habilidade subiu novamente Alguns se prenderam A esperança Durante as devastações E as mortes Árvore da luz Árvore de espírito Vive em cada um de nós Era a razão Que estamos vivos Tudo bem Quando ele nos chamou Nossa Quando ele chamou você Anos atrás Fomos atacados Feridos e mortos Por nossos inimigos Agora só restaram As árvores ancestrais Aproxime-se E sinta a luz de fio Espírito dentro dela Ok Pula na parede Viva Você encontrou uma célula de energia Agora você pode coletar E usar mais energias Lembre-se Que você pode usar energias Para salvar o jogo Legal Pegamos a nossa Primeira skill Que é subir nas paredes De vez em quando Aparece um mouse Interessante Os inimigos Por enquanto Tiram um de energia Só Aqui eu nem ia conseguir subir Aquele momento Vamos precisar Disso aqui Uh Que fino Nossa A gente já está No Só o pó A gente salvou Tem uma alavanca Que doideira Temos um fragmento De pedra Temos um negócio Por aqui É Tinha Tinha O guarda-almo Está pronto A gente desceu Acabou não usando Está aqui Fragmento Mais um Ativement Legal Abre todo o mapa Isso é muito bom Sempre é muito bom Um pedaço De chave Conseguimos Conseguimos coletar Dois fragmentos Eu nem notei Quando Só o segundo O segundo eu lembro Porque O que é isso aqui Um fragmento Tomamos E faz tudo De novo Muito bem Salvamos o jogo Porque A gente já Morreu mil vezes Aqui nesse pedaço Só tem que desviar Dos negocinhos Mas A gente consegue Tomar desacerto Está bem Que salvamos Dendo fragmento Dendo fragmento Parece que tem um Pagmento aqui Escondidinho Deixar isso Para depois Caso a gente Estou mudando Porque a gente Viveu bem É um pouco É um pouco difícil Encontraram-me Triste, adormecido E imobilizado Contamos a hora E a história De seu desejo Mal dirigido A criatura A criatura Anciana Ore, árvore Espírito Ela deve ter usado Suas últimas forças Para salvar você Venha e ouça Nossa história Foi na noite De cerimônia de luz E foi nossa luz Que ela não gostou Ela Ela aqui Eu chamei Ore Mas minha criança Nunca veio Veio outras Todas essas Outras criaturas Acho que morreu Saiu rebocando Geral Essa coruja Deve ser a vilã Ela vai embora Eita Curou Robossain Era o fim Dos nossos dias Curou Recebeu a luz Da árvore espírita Ela colocou Nosso destino Em suas mãos Agora ouça Com atenção Você precisa entender A árvore espírita Aparou Os três elementos Da luz E eles trouxeram Equilíbrio E segurança Nibel O elemento Das águas No topo Da árvore De quinzo Elemento Dos ventos Nas profundezas Das ruínas Abandonadas E o elemento Do calor Abaixo Do fogo De monterroro Para restaurar Amebel Precisamos Reacendê-los Antes que seja Tarde demais Primeiro Encontraremos Depois da caverna Dos anéis No topo Da árvore Em que Antes A água Fluía A gente tem Que ir pra lá Não tem nada Aqui no mapa E o mapa É uma coisa Só Muito bem Salvamos o jogo Aqui não tem custo Para salvar o jogo Vamos andar mais um pouquinho De direita Para o bosque Profundo Cuidado Olha O chão É instável Eita Eita Tá ótimo A gente A gente Tá com ponto Acumulado Vamos primeiro Pra cá Ana o espírito Que morreu aqui Era forte e carajoso Ouça a voz Ele era capaz De focar Nessa luz Beleza Vamos aprender Mais uma habilidade Chama de carga Que legal Vou descer aqui Então Subir a habilidade Vamos Ou não Hoje não Meu amigo Aqui a gente Voltou lá Pro começo A gente Tinha uma parede Que eu não tinha visto Bom hein Abrindo atalhos Para facilitar a navegação Quando não encontrar Aí o Fast Fast Travel A coisa não é boa não Quer dar onde a gente vê Muito bem Tem, tem muitos puzzles Também O jogo Parece É o que parece O bicho aqui é diferente Ele solta várias 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 versões dele Agora que a gente salvou A gente consegue subir De nível Agora que a gente salvou Dá bastante dessas bolinhas Dá bastante dessas bolinhas Aqui já é outra área Eu vou fazer o seguinte Eu vou parar por aqui Eu gostei Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhada nos nossos vídeos A gente joga muitos Metroidvanias Como esse Tão bons quanto esse Sempre Metroidvanias bons E algumas recomendações Aí dos amigos Nossa Tomando Deixa um comentário Pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a organização Tchau